Só Deus sabe tudo o que eu já ouviu, a tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei, na esperança de ouvir você chegar Quantas noites mal dormidas já passei, na esperança que você ganha só um mar E me faça esquecer e te perder E aí